Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de rotina aqui do canal. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, vou gravar pra vocês um pouquinho do meu domingo pra vocês e já quero iniciar mostrando meu almoço, já fui pra igreja, já voltei, né? Já preparei um arrozinho bem rapidinho, já preparei a minha mesa, tá tudo prontinho aqui pra gente almoçar. E se você é novo ou nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo, sinta-se em casa, é um prazer ter você aqui junto com a gente, tá bom? E no decorrer do vídeo eu vou gravando pra vocês. Já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações e deixa o seu likezinho que é muito importante pra divulgação do canal. E a família tá toda em casa aqui, meus amores. Então bora começar mais esse vídeo, a glória de Deus. É muito maravilhoso, gente. Quando eu abro essa câmera, eu sinto assim vocês comigo. Eu espero muito que vocês gostem de passar um pouquinho da tarde aqui comigo, o restinho de tarde, né? Então eu fico muito feliz de receber vocês, tá bom? E olha só, meus amores, já coloquei tudo aqui na nossa mesinha, tudo bem simples, né? Sem muito nhenhenhen, que aqui em casa não tem como ser tudo muito chique. Eu tenho criança, né, gente? Então a mesinha posta que eu falo é sempre um kit americano, né? Os talheres, normal, né? O marido comprou aqui, ó, essa coxinha de frango recheada. Ele comprou também salada de maionese. Ó, tem a outra aqui. Aí eu coloquei os pratos. E aqui temos também uma carninha de porco e uma carne de boi costela, tá? E temos aqui também uma fanta de uva. E a gente já vai almoçar. Chegamos agora de pouco, né? A gente chegou, era meio-dia, saímos do culto. Já corremos comprar mistura, né? Porque no domingo é assim aqui em casa. O marido sempre compra prontinho. Porque daí não dá trabalho. A gente pode ir no culto, adorar o Senhor com paciência, sem muita correria, né, gente? Aí eu cheguei em casa e preparei um arrozinho bem fresquinho, ó. Tá bem fresquinho. E tudo de bom, né, gente? Então já vou chamar aqui as crianças, o marido. O marido já tirou a roupa. Eu não tirei minha roupa ainda não, mas já já eu vou tirar. Eu vou almoçar bem rapidinho. E aí eu vou tirar a roupa. Dá uma ajeitadinha na minha cama, que eu saí bem cedinho. O culto começa às nove. Então saiu daqui oito e meia, oito e quarenta. E aí eu não arrumei. Nossa, meus amores, que delícia, né? Poder almoçar uma comidinha. Meu pai. Muito obrigada, Jesus. O benzinho não quis almoçar. Olha aqui o pratinho dele. E não quis almoçar. A Gabi disse que ele comeu o pãozinho. Era dez e quarenta. E aí ele não quis almoçar. Aí sobrou franguinho, salada. Ó. Parece que a gente não come direito, né, gente? E aí eu vou passar um sufilme aqui pra guardar, né? Passar um sufilme. Porque aí a gente pode jantar. Como eu já fiz bastante arroz pra sobrar. Aí eu vou misturar aqui essa saladinha junto com aquela. E vou passar o sufilme. E aí na janta fica mais fácil, né? Aí esquenta no micro-ondas. Que cada um se vira. Gente, no domingo... Eu acho que o domingo é todo pra mim, eu acho. Porque eu não faço almoço. O marido já compra pronto. Só faço um arrozinho. Tem vezes que eu faço um purezinho. E aí ele compra tudo pronto. Eu acho que daí eu descanso mais no domingo, né? E aí na janta também. Daí cada um vai pegando o seu prato e vai servindo, sabe? Esquenta no micro-ondas. Eu acho que o domingo é todo meu. Graças a Deus, né, gente? Que eu tenho esse privilégio de não poder fazer um almocinho. Fazer uma janta. Porque o marido compra pronto, né? Graças a Deus. Agora eu vou pôr esse prato na pia. E louvado seja o Senhor, né? Tchau, tchau. 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 Já guardei toda a louça, meus amores. Já passei um paninho aqui na bancada e agora nós estamos fazendo o que, bem? No sorvete. Chupando sorvete. Chupando sorvete, gente. Nem tá calor pra chupar sorvete, mas tudo bem. Tirei um pouquinho pra mim, já dei pras crianças. E ele é napolitano. Acho que é isso, né, gente? Que fala, né? De três cores. E a gente vai chupar sorvete aqui. E a gente vai chupar esse sorvetinho aqui, de sobremesa, né, filho? De sobremesa. E olha, gente, tudo de bom. Eu gosto de sorvete quando tenho calda de goiabada. Adoro calda de goiabada. Mas hoje eu tô sem. Então eu vou chupar meu sorvetinho. Em paz, né, filho? É. Benzinho tá aqui. Fala oi pras meninas. E nem falou oi pra elas. Fala, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Falei, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Na igreja com a mamãe. Ficou com a Gabi, né, filho? Hoje, né? É. Só foi a mamãe, o papai. Aí passamos no açougue. Comprar carninha assada. Açougue? Acho que é aí. Açougue? Ah. Acho que deve ser, né, gente? Esses lugares que... Porque eu não desci do carro. Fiquei no carro, né? Então eu não vi se é um açougue. Eu acho que é de tudo, né, gente? Então bora aqui chupar esse sorvetinho e descansar um pouquinho a nossa tarde. Gente, você acha que eu aguento isso? Tem que beber até o restinho. Bem. Bem. Tá bom, filho? Tá gostoso? Olha que preguinho, gente. Olha que preguinho, gente. Ah, menino. Minha caneca tá ali que eu vou fazer um café. A gente vai fazer um café, né, filho? Vamos fazer um café pras meninas? Vamos? Vamos mostrar um cafézinho pra elas. Né? Eu amo tanto essa criança. Eu amo tanto. Tanto essa criança. Ele tá em cima do celular. Ele tá ali em cima. Gente, deixei aqui minha caneca pra passar um cafézinho mais tarde. Vou deixá-la aqui. Já limpei o fogão. Tá bem limpinho. Depois eu vou passar um cafézinho. Deixa eu pegar essas coisinhas aqui. Já colocar na pia. Depois também a gente vai colocar essa loucinha em ordem. Agora eu vou descansar um pouquinho. A pia tá bem arrumadinha. Só a loucinha que tem. Bem pouquinho a loucinha. Depois eu volto a lavar aqui. Mas, na verdade, essa loucinha hoje é do Vitor. O Pedro lavou de manhã. Toda aquela louça que eu sequei foi o Pedro que lavou de manhã. Agora, essa daqui é do Vitor. Sábado e domingo eles ajudam. E o Vitor me ajudou na sexta-feira, que foi a faxina do quarto dele. Ele me ajudou porque ele não tinha aula. E sábado e domingo a loucinha é deles. Daí eu limpo a bancada, fogão, ajeito tudo pra eles. Eles lavam só a loucinha. It's all for you It's all for you It's all for you It's all for you Tá dormindo, gente. Domingo é assim. Domingo é do descanso, né, Theo? Tá dormindo? Olha o zoinho. Olha esse zoinho que nem dá pra ver. Nem dá pra ver, meu povo. Ih, Theo. O que foi? Você quer deitar aqui? A gente não pode descansar aqui. Quer deitar junto. Olha, gente. Olha, meus amores. Quer subir? Vem aqui, vem. Vem aqui. Ai, meu Deus. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. What I do What I do Is try to give more than words What I say When I say I quit it Only cause it hurts We got play We got places We can go to figure out What we've done What we need What to do Yeah, I got you I got you I got you Don't wait Oi, meus amores. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Retomando aqui o vlog com vocês, né? Ontem não deu mais pra voltar. Tirei aquela tarde pra mim mesmo descansar. Assisti uma série com o marido. E foi uma benção, gente. E hoje eu vou dar mais um pouquinho de continuidade nesse vlog com vocês. De rotina de dona de casa. Vou dar uma boa geral nos meus banheiros, que tá precisando. Ainda mais com chuva, né, gente? Quando a casa tá suja, tá tudo fora do lugar e chovendo, dá uma agonia. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar numa casa bagunçada, com chuva, com banheiro pra limpar. Então eu vou tirar essa tarde agora pra colocar toda a minha casinha em ordem. Dar uma caprichada no banheiro. E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar nessa tarde, né? Pra gente finalizar esse vídeo. Porque esse vídeo vai sair pra vocês amanhã, na terça-feira, às 5 horas da tarde. Então eu quero gravar mais um pouquinho. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Já vai deixando o seu likezinho. Não se esqueça de deixar o likezinho, porque é muito importante pra divulgação do canal. Pra outras pessoas vir nos conhecer também. Então já tirei o meu cafezinho, como vocês viram. Agora eu vou lá terminar a minha cama, né? Acabar de colocar a decoração. E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? E aí eu vou gravar mais um pouquinho. E aí eu vou gravar mais um pouquinho. E aí eu vou gravar mais um pouquinho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não E aí E aí ó, tudo brilhoso e por aqui já vou deixando esse banheiro impecável, cheiroso é só esqueci de colocar uma pastinha ali no vaso aquela cheirosinha aquela da marca Airpik mas já já eu coloco e tem um monte de roupa pra lavar gente, olha quanta roupa que eu tenho pra lavar e com chuva vocês imaginam só né, como que a gente já não vai doendo a cabeça né quando tem muita roupa pra lavar e por aqui vou deixando tudo limpinho tudo organizado, a Teodora tá dormindo desde a hora que eu comecei a lavar o banheiro vocês acreditam? Nem pude tirar a caminha dela do lugar pra passar a vassoura de pelo, pra tirar os cabelinhos do chão cama toda arrumadinha, toda cheirosinha, tirei tudo o pó das cabeceiras, dali da borda da janela, aqui eu limpo tudo gente se eu for forrar a cama eu já tiro o pozinho, e agora meus amores já vou pro outro banheiro deixar bem limpinho lá também, começar nossa segunda-feira com os banheiros organizados, com a casa também organizada, então é tudo de bom né então já vou pro banheiro e aí eu vou gravando aí pra vocês no decorrer do vídeo Tchau! 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 Meus amores, deixa eu dar um pausa pra conversar com vocês Vocês viram né que eu estou usando a pastinha UF né eu gosto de mostrar os produtos pra vocês pra vocês saberem qual produto que eu estou usando inclusive eu acabei de esfregar todo o chão com ela também lavei o box, lavei parede, patente, tudo com ela e eu estou aqui toda arrependida né porque eu esqueci de pegar a vassoura e eu tive que esfregar os dois banheiros tudo de mão no chão e essa pastinha aqui gente é maravilhosa você pode usar só ela que dá super certo no banheiro e toda vez que você usa essa pastinha você já tem que lavar cada cantinho e enxaguar por quê? porque ela é muito concentrada ela é uma pastinha que se deixar secar é muito difícil de tirar então eu sempre recomendo pra vocês lava a patente e já enxágua lava o box e já enxágua lava uma parede e já enxágua por quê? porque ela é muito forte gente ela é de coco né então eu estou sempre lembrando vocês pra vocês não ter um trabalhão de tirar ela aí né agora eu vou enxaguar o chão né que só falta o chão já está tudo lavado, enxaguado só falta o chão e aí eu vou secar e volto com vocês tá bom? e ela dá um brilho maravilhoso gente tchau 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 Tick tock, the clock keeps ticking I don't know what I should do And I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars, the ones that heal in They're all there because of you It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better So much better I miss you so bad, won't you come back to me I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late Missão cumprida por aqui meus amores Olha só esse banheiro bem limpinho Só tive que colocar um paninho ali perto da patente Porque minha patente não tem rejunte Como ela deu probleminha quando a gente instalou ela E ela era a última Então aí faltou rejunte pra ela E toda vez que vai lavar Fica um pouquinho de água ali embaixo Eu tenho que colocar um paninho Mas por aqui é só meus amores Já tem cheirinho de café aqui nessa casa O Vitor chegou da escola Eu fui correndo gente buscar eles Depois de meia hora que eu finalizei o banheiro aí pra vocês Porque eu fui buscar eles Porque tá uma chuva que não parou mais por aqui E aí ele já chegou passando um cafezinho Porque minhas crianças, gente, é muito bem prendada Então o que a gente pode ensinar, a gente ensina E olha só Aqui o Benzinho tá aqui Fala oi pras meninas Que você nem falou bom dia pra elas Olha lá Olha lá gente Cheirinho de café Coando nessa casa Né, Vitor? Gente, pra quem não conhece Esse é o Pedro As meninas falaram Ai, não tem como eu parabenizar o Pedro Porque lavou a calçada Porque eu não conheço Gente, esse é o Pedro É que ele quase não aparece Ele estuda cedo e à tarde, né? Então ele quase não aparece É por isso E olha o cheirinho de café Coando nessa casa Toda limpinha Toda em ordem Olha isso, gente Maravilhoso, né? E vocês aceitam, meus amores Um cafezinho Coando nessa casa Toda em paz E a chuva Não dá trégua não, gente Ó Vocês viram aí, né? Chovendo Já é seis e... Quanto, Fih? Seis e vinte Seis e vinte, gente Tá saindo um cafezinho Não vai ter cafezinho Coando Porque o Vitor Coou, né? Então eu não pude gravar O cafezinho dele Coando Mas tudo bem O marido já tá quase pra chegar Daqui um pouquinho Tá chegando Com o pãozinho Chegando já com a misturinha Pra gente fazer janta E por aqui Eu já vou finalizando O meu vídeo com vocês Que Deus abençoe Por vocês estarem aqui Por vocês tirarem um tempinho Do dia de vocês Para me assistir Não tem preço, gente Eu sou muito grata A cada uma de vocês Tá bom? E já aproveita Já vai deixando O seu likezinho Se inscreva no canal Se você chegou aqui Pelo conteúdo do vídeo Né? E agora só me resta Tomar um cafezinho Do Vitor Se vocês aceitar Comenta aí Eu aceito O cafezinho do Vitor E o marido Já chegou, gente Já tava finalizando O meu vídeo com vocês Mas eu achei melhor Mostrar aqui A nossa misturinha Da semana Que o marido Acabou de chegar Tomei meu cafezinho E ele trouxe aqui, gente Pra gente tomar um cafezinho O pão Que eu acabei de falar Pra vocês Trouxe ovo, gente Ficar sem ovo Não dá, né? Queria tanto fazer Uma receitinha hoje Com vocês Não deu pra fazer Porque eu estava sem ovo E pra ir comprar Com aquela chuva Não deu Aí o marido ligou Falando que já tava vindo embora Eu falei Mor, não esquece De trazer ovo Que nós estamos sem E aí ele trouxe colorau Trouxe pimento do reino Uma carne moída Um franguinho Meio da asa Carne picadinha, ó Pra fazer carne de panela Trouxe bisteca E trouxe presunto E mussarela Pra gente tomar Um belo de um café agora E trouxe também aqui Batata, gente Também, se acaso eu fizer Na panela de pressão Também já tem a batata O marido sempre pensa Nas coisas, sabe? Comprou alguma coisinha Ele já lembra da batata E agora, meus amores Vou finalizar mesmo Com vocês, tá bom, meus amores? Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ficar comigo Até o final desse vídeo Beijinho E eu aguardo Todos vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser E não esqueça Segue a gente lá No Instagram JuMotivandoVocê Pra você ficar ainda mais Perto e coladinho De mim Tá bom? Tchau 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 Tchau